Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, eu estou maravilhosamente bem, graças a Deus. E quero, desejo e profetizo que você também esteja bem. Agora, meia-noite, eu quero, junto com você, orar. É uma simples oração, meus irmãos. Aqui no canal não tem nada espetaculoso, é simples. É simples, Deus está na simplicidade, Deus está na humildade, tá? É uma simples oração que abençoa o teu sono e abençoa o teu dia. E quem estiver precisando de uma resposta, já inclui na oração também, tá? Deus ouve, Deus responde, mas o melhor de tudo é Deus atende. Deus ouve, responde e atende. E é isso que vai acontecer. Então, eu peço a você que compartilhe essa oração da meia-noite com todas as pessoas que você conhece, que você deseja abençoar. É só você copiar o link e mandar o link no celular de cada uma delas, tá? E se inscreva no canal para receber as orações diárias. Esse canal tão abençoado. É só você clicar no sininho e na palavra todas. E antes de você sair daqui do canal, deixa o seu like para abençoar o canal de bênção. Você sabe que, numa certa ocasião, Jesus reclamou dos discípulos porque eles não puderam orar pelo menos uma hora? O próprio Senhor Jesus reclamou dizendo assim, ó, não podeis orar pelo menos uma hora. Significa que uma oração, naquela época, de dizer uma boa oração, no mínimo, ela duraria uma hora. Olha como nós estamos aquém. Estamos bem atrás ou bem aquém do que deveríamos, meus amados, tá? Mas nós vamos orar e eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente tua vida, tua casa e tua família, tá? E a partir de hoje, nós já vamos começar a colocar dentro do óleo as fotos da chave e o nome de todos os dizimistas da obra do Senhor. Você é fiel ao Senhor? É? Então manda seu nome completo. O primeiro a mandar, sabe quem foi? Maximiliano Nogueira Neto. Nem abrija seu nome, ele completo, ó. Maximiliano Nogueira Neto. Já vai pro óleo pra ser mais abençoado do que já é. Vamos orar? Pega o seu copo com água porque agora é momento de oração. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero determinar, eu quero profetizar bênção sem medidas. Consagra, meu Deus, poderosamente cada fotografia que está sendo enviada. Consagra cada chave que representa uma nova história, uma vida nova. Portas abertas. Eu concordo com a oração dessa ovelhinha agora, meu Deus. Toca nela, meu Deus. Restaura a vida dela, a saúde dela. Muda a história dela, meu Pai. Consagra a vida dela, eu te peço. Abençoa, meu Deus, poderosamente a semana dela que está começando. E abençoa, meu Pai, o jejum que eu começo hoje, agora, por todos os dizimistas da sua obra. Serão doze horas, meu Pai. Em nome de Jesus, sem comer nada. Para que eles, essa semana, venham a prosperar. Venham crescer, multiplicar. Eu declaro isso. Consagra o meu jejum por eles. Abençoa a vida deles, abre caminhos para eles, eu te peço. Eu coloco todos eles no meu jejum. Abençoa a nossa noite de sono, Pai. Em nome de Jesus e o nosso dia, a nossa semana e esse óleo precioso que eu vou colocar o nome e a foto das chaves. Abençoa o nosso copo com água. Quem beber da água, seja livre, curado, restaurado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém. Graças a Deus. Só tem um pouquinho aqui, ó. Pronto. Glória a Deus, amados. Que Deus te abençoe poderosamente. Tua semana vai ser extraordinária. Eu acabei de abrir o jejum por você, pelos dizimistas, para que essa semana você venha a crescer como nunca cresceu. Você crê nisso? Essa semana vai passar na sua mão que nunca passou. Pelo meu jejum, eu declaro e profetizo isso em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Três da manhã eu mando a oração da madrugada pra você. E vai ser poderosa. Oração da madrugada em jejum. É forte, hein? Deus abençoe, se precisar, é só chamar.